Olha a mira desse jogo, que merda. Você viu o bagulho no teu e-mail lá que eu mandei pra ti? Eu vi as passagens. Aham. GG. GG Easy. Qual é que é o jogo mesmo? Sábado às 4 da tarde. Já era. Caralho, velho. Depois de jogar GTA naquela barulheira, aquela gritaria, não sei o que, mano. Tá parecendo o maior silêncio, não tá, velho? Senta, tá uma paz. Sim, caralho. Parece que, nossa. Bora, Drizzy. Bora, Drizzy. Eu vou com você. Show. Vamos juntinho. Melhor dupla do Brasil de Rainbow Six essa porra. Ih, já é aqui, já, mano. O Gleis vai cantar. Você que foi de Gleis? Eu não. Tô fazendo uns pontinhos de graça aqui. Ah, filha da puta me pegou, velho. 180 pontos em marcaçãozinha. Eu não vi. Olha o smoke. Olha o smoke procurando. Olha, olha, olha. Que burrão, que burrão, que burrão. Ah, o Milt achou. Esse Milt, filha da puta, deu um tiro no meu drone que vai tuar no cu. Cinco segundos. O Tch é o Hunter, é o Drone Hunter. Recém localizado. Vamos pelo fundo, vamos pelo fundo. Vamos lá, vamos lá. Onde é você? Tem, tem, tem. Por baixo? Tô por baixo. Você, vai. Dupla dinâmica. Peraí, peraí. Deixa eu... Amadronada. Ó, tem aqui, tem aqui. Logo que entra na porta, na esquerda, lá no fundo. Não entra nessa porta, não. Volta, volta, volta. O cara tá muito mirado ali, é o... É o... Sevesse a... A Ashe da obra passar correndo. É o Doc ali. Não dá pra chegar no preço. O Doc tá na tua esquerda, o Arden, tá na tua esquerda, lá no final do corredor, mano. Deixa eu ver se é alguém aqui olhando. Cadê um cara na escada? Tem um cara na escada? Não, não tem ninguém, não. Não, vou ver. Peraí que eu tô com o drone. Ó, a Frosch. A Frosch tá de meio. A Frosch tá ali, a Frosch tá ali, sim. Frosch aí, querido. Cuidado. Cadê essa vagabunda, mano? Bom, podia ter uma Twitch agora, hein. Ô, Twitch, manda seu carrinho aqui pra dar um susto na Frosch. Aí, a Frosch tá me ruxando, a Frosch tá me ruxando. Twitch. Aí, de... Nossa, olha isso. Vai tomar no cu, velho. Sai, eu deitei ela, eu deitei ela. Finaliza, finaliza, finaliza. Boa. Me levanta aqui, alguém. Aí. Essa Frosch, velho, com essa 12, velho. Tomando o cu, dá uma snipada no brother aqui. Ah, mano. Doc tá subindo, Doc tá subindo. Tá vindo de baixo. E tem cara na porta mesmo. Não precisa mais pra porta, não. Caralho. Eu miei muito, Doc. Tá na metade da vida. Don't go down. Don't go down. É só o smoke no objetivo e o Doc embaixo. Ah, mano. De onde ele me pegou, velho? Caralho. Por que eu não vi essa porra na minha câmera? Tá na direita, tá na direita. Mas ele tava muito comendo pico ali, velho. Mosquei. Aí. Pesta um aliado. Perdei ainda, não bota o feno. Nossos aliados foram eliminados. Oh, meu Deus. A gente me batata, hein, mano. A batata tem horrores também. Esse último cara devia ter tirado da cara, velho. O cão. O cão. O cãozão. Ai, meu Deus. Vou gravar, vou gravar no Rio sim, moleque Gravar tudo, o Pati vai ficar Pode gravar, vou gravar até o Pati ficar cagando Agora, todo vlog vai ter alguém cagando O próximo vai ser o Pati Porra, eu cago horrores, então se você for gravar todas as vezes que eu cagar, viado Fodeu Vai gravar 15 cagadas diferentes Os caras não reforçam nada Eu vou montar no meu c... Madre É, sou tipo um cavaleiro, né mano Nossa, já sei que marotada que eu vou fazer Tá esperando Ah, eu preciso de 12, velho Ah, que merda, eu preciso de uma 12 É aqui mesmo, tio É... Spawnou na esquerda também? Que porra é essa? Tem dois que você spawna ali agora, mano? Ah, tô embaixo, não dá mais a cara aí, tem cara embaixo agora Vai pegar pelo pezinho Oh, Frost, 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 Frost Ah, não dá nada Dá um tiro de 12 no chão quebrado ali pra eu entrar Ali, vai, vai, vai Boa, boa, tô no esconderijo, eu dirize Tem dois lados aí, não dá caramba coisa ali não Ih, caralho Entraram, entraram, o que é quebrando Nossa, um escudão, mano do céu Foi uma só Não esperava por essa, né seus puto Não esperava por essa, seus puto É o que? É shield? É blitz Ah, vai tomar no seu cú, moleque Pô, peguei os caras muito desprevenidos ali no buraco, mano Isso é muito engraçado de fazer, velho Depois do seu buraco de tatu ali É, mano, os caras quebrem nem de louco Pô, eu não só entendi esse spawn agora, mano Antes de spawnar todo mundo lá do caminho de bombeiro Os malucos spawnaram lá no final do mapa, na esquerda O jogo deve tá... Ai, caralho, é de Twitch Porque esse brother de Twitch aí não tá ajudando muito não Putz, será que eu... Ah, eu não vou pescar ninguém de Glass, não Termite não precisa, né, nesse mapa Foda-se, foda-se Essa partida foi boa, velho Eu queria saber por que que o meu... O meu Rainbow tá dando tanto lag assim, mano, pra carregar O meu tá dando uns... Vai ser HD, né? É, acho que sim O meu tá dando uns frame dropzinho, ó Eu também achei que não pensei que tá Pirocopterizando, velho Lá no meio do avião, lá do lado da asa Confirmado O refém foi localizado O Muti é muito Drone Hunter, esse filho da puta Só joga essa porra, né? Pra matar drone, velho Cusão É verdade, eu tei 375 pontos e uma assistência O resto é só de ficar matando drone Ele é só drone 10 segundos pra inserção O moleque virou na hora, viado Eu ia marcar também Só pra fuder o carrinho dele Refém localizado Preparando o drone Partiu Pela janela, velho Pela asa Pela asa Asa, enche o saco Fores Mano, eu deixo o drone lá em cima No corredor não tem ninguém Olha a cozinha, olha a cozinha Corredor não tem ninguém Tá Cozinha clear Tem que ir lá em cima agora Sobe lá É, veio lá em cima Eu vou estourar aqui Nossa, que bocão E em cima? Não Cabine limpa também Só se tiver naquela parte de cima Lá aqui lá Eu não olhei não A câmera em cima tava ativada Hora de abrir uma nova entrada Nossa, mano, também tem um termite bizarríssimo Ah, mano, esse Doc, velho De novo, moei pra esse idiota, velho Porra O Doc tá aí na próxima sala, ô Nacho É, deve ser king essa porra, né? Nacho Próxima sala Vamos apagar tudo Que medo ali de cima, viado Nacho Adeante Como que é a frente em espanhol, mano? É adelante, não é? Adelante É adelante, Nacho Aí, Nacho Aí, 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 o Doc Doc, Doc Esquerda, esquerda Moriu, moriu, moriu Nossa, que bocão, viado Ah, mas tomei Tomei da Frost, certeza Foi da Frost, né? Filha da puta Veio da cozinha Porra, caiu, achei que a Frost caiu Aí, aí, o cara ali Ali, idiota Do outro lado Não, não, ele tem burro Do outro lado Ah, os caras são ruim demais Os caras são ruim demais Não dá, mano Mas ainda tem rampa, hein? É, não, mas... Nossa senhora, mano Olha, maluco, mano Ah, tinha um cara ali Não tinha visto, não Nossa A Frost de costas pra ele, velho Que agonia Vamos, vamos de novo, boludo De Bandit agora Foda-se O Block is fighting Você vê que a gente vai pegar Um puta spot de merda Um puta spot de merda Tô sentindo Tem algo lá dentro de mim Falando Você vai nascer Naquele pior spot do avião Eu vou chorar A sorte está do nosso lado Vai ser embaixo Fica vendo Fica vendo Fica vendo Ó, ó, ó Fica vendo Certo, ó Tô Deve ter choque nessa caralho Aqui Destrui três carrinhos Já Vamos ver quem é mais Drone Hunter Nessa porra Filha da puta Ih, faltou uma parede, velho Faltou uma parede Vou dar uma marotadinha aqui Aí eu vou dar Não, destruí carrinhos Destrui dois carrinhos, velho Ah, então acabou Ah, não, não Foi um só Foi um só Destrui dois não Vamos rolar, vamos ver se a marotada vai funcionar. Vai aqui não. Vai atrás do avião. Vai lá no mesmo lugar que a gente. Vai em cima. Cuidado com o grass. Instalando. Porta protegida. Porta protegida. Caralho, por onde estão vindo? Acho que estão vindo por baixo, hein, mano? Estão em cima. Estou em câmera nenhuma por enquanto. Não estou estourando nada também. Opa, dei alguém. Entrou embaixo da cabine. Não vou marcar não. Onde ele está? O Thermite e o Montagnin. Quando eles forem para o corredor me avisa que eu vou esconder aqui por lá. Já destruíram. Eles já passaram dessa parte aí. Eles estão lá na escada quase. Olha, estou chegando aqui já. Estou nas costas deles aqui. Vai, vai, vai. Come eles. Chega na faca. Ah, o Blitão me viu. Tem um cara cair e o Blitão está aqui em cima de mim. Estou aqui com você, estou aqui com você. Ele veio na faca. Ah, o idiota do time de DOTK, mano. Matei o Thermite. Dois caras aqui, caralho, idiota. Estou aqui com você. Olha, o Montagnin está bem na minha frente aqui. O Montagnin na minha frente aqui, mano. Ah, esse quadro. Que maluco burro. Ah, pega ele, pega ele para o Tívoro. Boa, 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 boa. Vamos. Esticulou cansado. Primeiro andar. Olha, está embaixo da gente aqui. Está embaixo da gente aqui. Vai mirar para o Tívoro. Ele vai mirar aí. Nada. Ah, está aqui no corredor. Nossa, que bocão. É só esse que está aí agora. Está lá embaixo. É um blitz. Está vindo aqui, está vindo aqui. Ele está vindo lá pela bunda. Vem lá pela parte de cima. Vai que se dá a volta nele. Está aqui bem embaixo da câmera. Vamos juntar ele, vamos juntar ele. Está vindo aqui. Vai. Ih, se tro... Opa, opa. Filho da puta. Vai, Dris... Peguei. Oh, moleque. Caralho, que partida, hein, porra. Caralho, que partida. Melhor junto do Brasil. É só juntar nós dois que o bagulho é louco. Uh, caralho. Não tem time não, porra. Nossa, foi muito bonito. Meu Deus do céu. Está até de pipidura aqui. Caralho, que partida. Meu Deus. Uh. Tchau. Tchau. Tchau.